Olá pessoal, estou aqui novamente, Breno Lucano, lá do Portal Bélicos. Michel Frey é um filósofo francês ainda vivo, com mais de 100 livros escritos, ele está sempre publicando coisa nova, e o grande best-seller dele, ou pelo menos um deles, porque ele tem vários best-sellers, é esse livro aqui, Tratado de Ateologia. Eu vou deixar para vocês aqui em cima um card da resenha que eu fiz desse livro, já fiz uma resenha dele. E esse livro é muito interessante, porque ele vai contar a história da ateologia, do ateu, do ateísmo. O Frey é um dos filósofos ateus mais militantes da atualidade. Existem vários outros ateus, mas talvez ele seja um dos mais ateus, mais militantes. E nesse livro, Tratado de Ateologia, ele desenvolve a ideia, segundo a qual, na visão dele, nós somos extremamente dependentes da imagem de Deus. Deus é tão presente na vida humana, que nós absolutamente nos tornamos dependentes dele, de modo que toda a nossa ação se torna inválida, se não por meio de Deus. A moral, a política, a sociologia, tudo depende de Deus. E essa é uma das críticas que ele faz, nesse livro, inclusive, de onde provém a ideia homfrairiana de que nós deveríamos abolir a ideia de Deus para viver um outro tipo de contrato social. Na perspectiva dele, um contrato mais hedonista, um contrato mais utilitarista, não transcendente. Eu acho que, em termos estoicos, por exemplo, nós poderíamos pensar algumas coisas a respeito. É muito claro, por exemplo, que nós poderíamos lembrar do famoso hino a Zeus de Cleantes, que é um poema muito bonito, por sinal. Poderíamos lembrar, especialmente na época romana, a dependência que eles também tinham da questão de Deus. Os deuses estavam muito presentes neles. Nós encontramos isso em Piqueteto. Em Piqueteto tem uma longa preleção de discursos a respeito de Deus. Sêneca, Marco Aurélio. Marco Aurélio era uma beata de igreja. Se fosse atualmente, ele seria uma beata de igreja, certamente. Não teríamos dúvida nenhuma a respeito disso. Por outro lado, se nós pegarmos História Augusta, nós veríamos por que isso acontece. Ele foi educado desde cedo, desde os oito anos de idade. Ele já foi entronizado no Colégio de Sálios. Então, vocês percebam que a religião e a ideia dos deuses sempre esteve muito impregnado em Marco. Em Meditações, isso também é muito explícito. Agora, resta uma dúvida. Qual é a relação dos estoicos com os deuses? No sentido de que o estoico tem alguma dependência na ação moral com Deus? Aí, nós temos uma polêmica, do meu ponto de vista. Porque, ao mesmo tempo que o sábio, ele deve ser guiado pela physis, a physis essa que é divina, que se confunde com o destino, se confunde com a razão, com o logos, se confunde com o pneuma, são todas palavras do arcabouço intelectual, o estoico, é que se confundem às vezes. Essas palavras todas são divinizadas. Os sábios estoicos, os poldaiós, eles vivem sempre em sincronia com essa divinização que permeia o próprio mundo. O divino está no mundo. O divino é o mundo. Lembrando de Spinoza. Em Marco, algo acontece de diferente. Porque se de um lado ele fala que nós somos atores, parafraseando Ariston, que ele gostava de ler muito, se, por um lado, nós somos atores que devemos nos submeter à direção e essa direção no palco, no palco, no teatro, a direção do espetáculo é feita pelos deuses e nós somos apenas atores que devemos nos submeter à direção desse diretor. Por outro lado, Marco, ele também abre alguma brecha para a própria subjetividade na ação moral. Porque ele vai dizer em meditações, algo compete aos deuses, mas nem tudo. Nós também somos livres para tomar as nossas próprias decisões. E talvez, nesse sentido, Marx se aproxima um pouco de um frai, não no sentido de um ateísmo militante, mas no sentido de colocar os deuses ou o deus em sua devida posição, fazendo com que nossas ações não sejam totalmente ou não sejam completamente moduladas, ante a necessidade de uma divinização do mundo. É como se nós também fôssemos os deuses. O julgo moral não depende unicamente dos deuses, mas também do homem. Marco abre essa possibilidade. E acho que isso vem muito a calhar para a atualidade também. E aí é uma outra crítica para John Frye. Se vocês perceberem a invasão que aconteceu no Capitólio, ela teve fundamentação religiosa. Se vocês perceberem as dificuldades pelo que o Brasil passa atualmente, todas elas, com Bolsonaro no poder, são de fundamentação religiosa. As igrejas subsidiam o servo de esteio para o bolsonarismo. É como se Deus não estivesse mais ocupado unicamente com a transcendência, mas ele também quer se envolver com a política. Mas Lafayette fala isso toda hora, para os planos de poder dele. Mas não é um plano de política no sentido de fazer com que o reino dos céus venha e se faça entre nós. É um plano de política que fará e que beneficiará apenas alguns grupamentos sociais. Antropóloga, esqueci o nome dela, tem uma antropóloga da USP, Isabela Calil, lembrei agora. Ela dirá, nas pesquisas dela de antropologia, ela é uma antropóloga que trabalha com a questão dos movimentos conservadores no Brasil, especialmente o bolsonarismo. Ela dirá, nas pesquisas dela, que os grupos conservadores, não é que eles queiram que os direitos acabem. Eles querem, na verdade, é que os direitos não sejam universais. Apenas alguns grupos que tenham direito, outros não. Eu acho que Isabela Calil tem muita razão quando ela diz isso. Michel Frey tem algum paralelo com relação a Calil. E, de uma certa forma, a gente pode pensar também nos estoicos. Porque permeia tudo, né? Deus permeia todas as coisas. Mas, assim como acontece hoje, poderíamos também pensar em algum pretenso filósofo histórico que comece a governar dizendo que está sendo guiado por Deus. Pelo Logos. Porque, no final das contas, todo mundo vai dizer que é guiado pela razão. Mesmo que eu não seja. Porque dizer que é guiado pela razão é muito mais o julgamento do outro em relação a mim. Ele diz que eu sou guiado pela razão. Porque eu mesmo, o eu, sempre vai dizer que é guiado. Agora, se é ou não, isso é um julgamento do outro. Então, eu acho que nós poderíamos pensar nessas questões da dependência da ação moral de Deus. Nós poderíamos pensar sobre a importância que Deus tem ou deveria ter ou deveria não ter em nossas vidas. porque muitas coisas boas podem ser feitas com Deus. Outras desgraças também podem ser feitas com Deus. E aí, vai depender, na verdade, é muito mais do filósofo em questão. E aí, parafraseando aquilo que a cantora Maria Rita vai dizer naquela canção, no final das contas, Deus já deve estar, é de saco cheio disso tudo.